Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Bom, e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador Adriano César Rodrigues e o deputado estadual Coronel Davi. Vamos bater um papo com eles. O deputado estadual Coronel Davi está sempre aqui em Três Lagoas e desta vez não é diferente. Véspera de aniversário da cidade, visitando o nosso município. Eu quero primeiro agradecer o vereador Adriano César Rodrigues, que inclusive solicitou essa agenda com o deputado, ele está sempre aí com o deputado Coronel Davi. Obrigada, vereador. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia ao nosso deputado. É uma honra receber o senhor novamente no nosso município. Antes de eu falar alguma coisa, Ana, eu quero te parabenizar pelo seu aniversário, te desejar muitos anos de vida. Que o nosso Deus continue te abençoando sempre. Você é uma pessoa fantástica e leva informação todas as manhãs para todos os trilagoenses, para toda a região. E dizer, Ana, que recebeu o deputado Coronel Davi em nosso município, na veste do aniversário. Como eu disse, é uma honra muito grande. O Coronel Davi é uma pessoa que é muito parceiro do nosso município, sempre atuando, sempre atendendo as demandas, sempre mandando emenda parlamentar, principalmente na área da saúde, para o hospital auxiliador. Então é muito bom estar recebendo o deputado aí na veste do aniversário na cidade para trazer algumas informações e, de uma forma ou de outra, agradecer à população pela votação expressiva que toda eleição em Três Lagoas confia e deposita o voto no Coronel Davi. Deputado, bom dia também. Seja muito bem-vindo ao RCN Notícias, ao Grupo RCN de Comunicação. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, nesse programa de grande audiência, num dia muito especial. Um dia que antecede o aniversário de Três Lagoas, 109 anos, uma cidade que mais cresce aqui no Mato Grosso do Sul, um grande polo de desenvolvimento. E cumprimentá-la também, Ana, pelo seu aniversário. Que Deus continue lhe abençoando muito e que lhe dê muita saúde e paz ao longo da sua vida. Para mim é sempre uma alegria estar aqui de volta a Três Lagoas. Por duas eleições consecutivas, nós somos o deputado eleito mais bem votado na cidade e sempre renovando o compromisso de realmente acompanhar de perto as necessidades da população e naquilo que é possível para nós ajudarmos através do mandato. Nós estamos fazendo isso com grande auxílio. E cumprimentar aqui meu amigo, meu companheiro, o Sargento Rodrigues, vereador da cidade, um vereador bastante atuante. E é muita, graças a esse esforço dele, a esse trabalho, a essa parceria que nós temos, é que a gente consegue trazer emendas parlamentares, recursos, principalmente para a área da saúde, que a gente sabe que é uma grande necessidade da população. E, com certeza, com recursos na saúde, a gente consegue ter um bom atendimento. Aquelas pessoas que mais necessitam de atendimento médico, de especialistas na área, vão começar a ter acesso a isso. E a gente sabe que a saúde é extremamente importante para dar aquela paz de espírito para a pessoa e ela poder trabalhar e contribuir aí para que a cidade continue se desenvolvendo, longe de qualquer tipo de problema na área da saúde. E a gente vai continuar fazendo isso, porque é um compromisso que nós temos com a população de Três Nagoas, além de nós cuidarmos das outras áreas de atuação também, principalmente em relação à segurança pública. Daqui a pouquinho, na nossa conversa, eu vou dar uma boa notícia aí na área da segurança para todos aqueles que moram em Três Nagoas e na região também. A gente gosta muito de boas notícias. Eu quero agradecer, porque sempre o deputado Coronel Davi, ele sempre está em Três Nagoas e faz questão de vir aqui ao RCN Notícias, prestar contas. Isso é muito bom. Eu sempre falo que quem teve votos em Três Nagoas tem um compromisso com a cidade. Isso é muito bacana. Quando os deputados vêm, destinam emendas, recursos, né? Isso não é porque não é de Três Nagoas, mas tem ajudado a cidade. Isso é muito bacana, com emendas, conforme ele disse, para várias áreas. E eu gostaria que o senhor falasse, então, dessa boa notícia na área da segurança pública, até porque o Coronel Davi já foi da segurança pública aqui do nosso estado, é coronel, né? Enfim, da polícia. E está sempre atuando também nesse ramo, juntamente com o Sargento Rodrigues, que também é policial militar. E qual é a boa notícia? Até porque a gente sempre fala muito aí dos problemas na segurança pública. E, na verdade, também é uma notícia que, para todos os militares aqui da região, de Três Nagoas, das cidades vizinhas, da polícia militar, do bombeiro militar, a gente vem, Ana, tratando com o governador Eduardo Riedel, já há algum tempo, é uma questão que envolve a melhoria salarial dos militares estaduais do Mato Grosso do Sul. É o retorno dos sete níveis. E isto vem sendo amplamente debatido junto ao governo do estado. Agora, na semana passada, eu tive uma outra reunião com o governador. É importante que as pessoas saibam que o grupo militares aqui no Mato Grosso do Sul compõe a segunda maior categoria do funcionalismo público, ficando apenas atrás dos professores. E, quando se trata de aumento salarial dos militares, logicamente que, pelo número de militares aqui no Mato Grosso do Sul, a conta fica um pouco alta e é necessário que se façam diversos estudos para se criar possibilidade financeira para dar esse atendimento a essa necessidade. Que esse pedido é justo. E eu, como representante da segurança pública, ex-comandante-geral da Polícia Militar e agora investido no cargo de deputado estadual, além de outros setores que eu sempre cuido, que é a questão da saúde, assistência social, educação, a segurança pública também é uma das prioridades do meu mandato. E a gente vem trabalhando nesse sentido com o governador Eduardo Rido, que hoje vai estar aqui na cidade. Até pediu para que eu o acompanhasse na agenda que ele vai ter à noite aqui em Três Nagoas. E nós estamos tratando, então, do retorno dos sete níveis, da aprovação do novo quadro de distribuição de efetivo. É um trabalho que tem que ser feito. É como o orçamento, Ana. Como na Polícia Militar e no Bombeiro são carreiras que precisam ser administradas ao longo do tempo, a cada dois anos é feito um estudo e se projeta o número de vagas necessárias para que aquelas pessoas que estão dentro das instituições militares possam ser contempladas com o tempo, com as suas promoções. Então, estamos tratando também desse problema. Eu imagino que na semana que vem a gente já vai ter uma solução para tudo isso que a gente vem tratando com o governador. E o outro tema que interessa bastante a Três Nagoas é que nós estamos conseguindo também com o governador Eduardo Rido fazer a convocação de todos os remanescentes do concurso da Polícia Militar e do concurso do Corpo de Bombeiros para o curso de formação de soldados e também para o curso de formação de oficiais. E neste caso, esta próxima turma de remanescentes que a gente está tentando convencer o governador a fazer a convocação, ela vai ser utilizada em todo o interior do Estado. Esses remanescentes serão convocados para fazer o curso de formação e nós pedimos ao governador que esta formação ocorra no interior, nos batalhões onde nós temos os polos de formação. Então, em breve, logicamente que será anunciado pelo governador Eduardo Rido, e não poderia ser diferente, ele vai anunciar a convocação desses remanescentes e designando, portanto, Três Lagoas para servir como um polo de formação. E a partir daí, Ana, nós teremos um número X de homens e mulheres fazendo o curso de formação de soldados aqui em Três Lagoas, que já estarão dentro do efetivo do segundo batalhão e dependendo do tempo de formação, do conhecimento que forem adquiridos ao longo do tempo, eles serão empregados aí nas atividades de policiamento preventivo, reforçando o policiamento, o número de IPMs que já existem aqui no município e fazendo com que a frequência da atuação da polícia militar nas ruas, levando segurança, prevenção, ela possa ser acentuada cada dia mais. Polícia na rua, menos crimes, a nossa população mais protegida. Isso é muito bom, né? A gente tem falado bastante aqui sobre o índice de criminalidade em Três Lagoas e é importante, conforme o coronel disse, o deputado estadual, a presença dos policiais nas ruas de Três Lagoas. Isso garante mais segurança e isso é muito bacana. Mas, deputado, falando aí das emendas que o senhor destinou para Três Lagoas, são emendas na área da saúde. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho sobre isso. Nós já destinamos, a pedido do vereador Sargento Rodrigues, mais de meio milhão de reais para o Hospital Auxiliadora, porque a gente sabe que até então, antes do Hospital Regional, era o hospital que mais recebia e dava atendimento, não só à população de Três Lagoas, mas também à população de outros municípios aqui próximo. Então, a gente sabia que nós investindo, trazendo recursos financeiros para a unidade de saúde, certamente que isso representaria um atendimento melhor, compra de equipamentos, ajudando na reforma que foi feita também do hospital. E tudo isso melhora o ambiente e acaba ajudando muito na questão da prevenção da saúde e no tratamento da saúde também. Mas agora, este ano, a gente vai dar uma focada também na assistência social. E a gente está destinando 300 mil reais para o projeto Peniel, para que eles possam adquirir um micro-ônibus do transporte, das várias atribuições e ações que eles desenvolvem. É um projeto muito bom, até porque eu, na segurança pública, tenho uma preocupação com isso. É o excesso, o consumo de drogas, que acaba sendo o primeiro passo para o ingresso da pessoa no mundo da criminalidade. Então, quando a gente atua num projeto desse, voltado realmente a purificar e fazer o tratamento daquelas pessoas que hoje estão sob o domínio das drogas, além de ser um atendimento mais humano, com certeza a gente insere aí uma preocupação social de realmente fazer com que essas pessoas possam readquirir a sua vida normal que tinham antes do ingresso nas drogas. E isso vai trazer tranquilidade, primeiro, para a família. E depois, com certeza, tranquilidade para a sociedade, porque essas pessoas certamente não vão entrar no mundo do crime. Isso é muito bom, porque a gente fala diariamente aqui, deputada, a respeito de furtos. Muitos furtos estão relacionados à questão da dependência química. Eles furtam para poder alimentar os seus vícios. Isso tem sido muito comum em Três Lagoas. E eu sempre falo que as igrejas evangélicas, muitas vezes, têm feito o papel do poder público. A Igreja Peniel é um exemplo disso. Quantas pessoas têm auxiliado a deixarem esse vício. E muitas pessoas têm cobrado, inclusive, uma clínica de reabilitação em Três Lagoas. Hoje, aqui no Estado, a gente só tem Paranaíba com uma clínica. Eu não sei se Campo Grande tem. Mas aqui na região, o único lugar que tem é Paranaíba. E muitas pessoas pedem socorro. Diariamente, as pessoas entram em contato com a gente. Tem familiar dando problema, dando trabalho. Tem previsão de mais clínicas nesse sentido para o Estado? E como o senhor analisa essa questão? Eu tenho por hábito ajudar algumas que existem aqui no Mato Grosso do Sul. Mas, realmente, o número ainda não atende a grande demanda das pessoas que precisam e que procuram esse atendimento. É um tipo de atendimento que, primeiro, deve ter o convencimento da pessoa que está sob o domínio da droga. Ou fazendo o uso da droga. Então, essas pessoas têm que se conscientizar que é importante procurar ajuda, procurar o acolhimento para que ela possa ter uma vida normal novamente. É algo, Ana, que a gente vem tratando. Algumas clínicas em Campo Grande a gente vem ajudando. Porque a gente sabe do grande alcance social que as ações desenvolvidas por esses institutos causam na vida da pessoa e levando benefícios para a sociedade. Eu gostaria, inclusive, de mandar um abraço aqui, né, Rodrigues, ao pastor Wellington, que é um grande parceiro, é a pessoa responsável pelo projeto Peniel aqui em Três Lagoas. Um homem de bastante confiança da nossa parte, que tem um grande trabalho social sendo realizado. E são essas ações que nos conquistam e fazem com que a gente lute por mais recursos, em vista nesses projetos, porque a gente sabe que investindo o resultado vai acontecer, porque tem pessoas sérias tratando disso aqui em Três Lagoas. Isso é muito bom. Deputado, para a gente finalizar, falando um pouquinho politicamente, o senhor está no PL, vai permanecer no PL? Continuo. Eu, ao longo da minha carreira política, Ana, eu fiz uma escolha, até por conta daquilo que eu tive de experiência de vida, atuando na segurança pública, como comandante, vendo diversos problemas que a gente teve que enfrentar ao longo do tempo. Eu nunca tive dúvida da minha posição política, que é de direita. E quando decidi entrar na direita, já tendo uma amizade anterior com o ex-presidente Bolsonaro, nós começamos a caminhar juntos. Fui o primeiro a trazer o presidente Bolsonaro ao Mato Grosso do Sul, ainda em 2015, 2016. Quando fui pré-candidata a prefeito em Campo Grande, com o apoio dele. E a partir dali, a gente começou realmente a caminhar juntos, a definir projetos juntos. Desde 2016, trabalhamos muito a fim de que pudéssemos construir um projeto que desse suporte a ele, em 2018, ser candidata a presidente, algo que nós não imaginávamos, a gente tinha confiança, mas o fato dele ter ganho a eleição nos encheu de alegria e também de extrema responsabilidade. E nós continuamos junto ao presidente Bolsonaro, ele está no Partido Liberal, vem atuando junto com o nosso presidente nacional, Valdemar da Costa Neto, e de lá estão vindo orientações de forma como o partido deve proceder aqui no Mato Grosso do Sul. Em breve nós teremos as definições de candidaturas em todos os municípios e certamente que nós do PL temos esta possibilidade de caminharmos com os nossos candidatos, mas não podendo esquecer daqueles parceiros que nos acompanharam ao longo de todo esse tempo, que nos deram votos e agora é momento do Coronel Davi estender a mão também a quem no ano passado, em 2022, melhor dizendo, esteve junto comigo, andando para lá e para cá nos bairros aqui em Três Lagoas e me premiando com a grande votação. Compromisso, ele existe na vida e principalmente na política, e o homem público deve honrar os seus compromissos. Então, eu espero que em breve aí voltar aqui a Três Lagoas e caminhar junto com o C. Rodrigues, que é meu grande parceiro político e também dando atenção aí ao nosso Partido Liberal. Maravilha, o S. Rodrigues hoje está no PP, mas o PP é um aliado do PL, né, S. Rodrigues? Um grande bolsonarista também. Ele é, né, S. Rodrigues? Fez o convite, a gente aceitamos e estamos nessa caminhada. Tem que aguardar as convenções agora também, né, Sargento? Tem que aguardar as convenções, né, Ana? Convenções vai definir tudo. Maravilha, eu quero agradecer ao vereador Sargento Rodrigues, ao deputado estadual Coronel Davi, muito obrigada e fica à vontade para as considerações finais de vocês. Bom, eu quero agradecer, Ana, você muito, todo o grupo RCN, em nome do Dr. Rosário, vocês fazem um trabalho fantástico na sociedade, quer levar informações, informações com credibilidade e checada, isso é fantástico. Agradecer mais uma vez a visita do nosso deputado Coronel Davi, trouxe excelentes notícias, além de ter essas excelentes notícias de chamar os remanescentes, polo, provavelmente polo aqui em Três Lagoas, de curso de formação, a gente também sabe da luta dele, outras lutas que estão em questões aí com o governo para valorização da nossa categoria, isso é fantástico. E agradecer toda a população traslagoense pela confiança, pela confiança que tem no Sargento Rodrigues, pela confiança que tem no deputado Coronel Davi, e agradecer muito por essa confiança que eles têm, e parabenizar Três Lagoas amanhã, 109 anos de história, Três Lagoas é um canteiro de obra, parabenizar muito o prefeito Anjo Guerreiro, nosso presidente da Câmara, o doutor Cassiano Maia, e todos, né, todos envolvidos nessa construção da história, todos os colaboradores da prefeitura, que faz trabalho fantástico. Se o sucesso do prefeito Anjo Guerreiro é o que a gente vê dia a dia, é graças a todas as peças fundamentais na prefeitura. Então, eu só tenho que parabenizar nossa Três Lagoas pelos 109 anos, e muito obrigado, deputado, e o senhor pode ter certeza, o senhor vai ter sempre um parceiro e um amigo aqui na nossa cidade. Obrigada também, viu, deputado? Eu também gostaria de agradecer, Ana, ao Grupo RCN, na pessoa do Rosário, que é um grande amigo, um grande empreendedor, uma pessoa que teve a preocupação daqui na Costa Leste de realmente pensar comunicação, porque hoje a informação é extremamente importante para que a sociedade possa, a partir do momento do recebimento da notícia, formalizar a sua opinião a respeito daquele assunto, e saber realmente daquilo que está sendo feito na sua cidade, daquilo que está sendo feito de obras, de ações que vão interferir na sua vida, e a informação é primordial nisso. É cumprimentar a todos aqui de Três Lagoas pelo aniversário dos 109 anos, de cumprimentar também, reforçando os cumprimentos do seu aniversário, e colocar sempre o mandato que o povo nos outorgou aí, com a grande participação dos três lagoenses nisso, de que nós vamos continuar trabalhando, lutando, vendo as necessidades e naquilo que tiver a possibilidade, de, através do nosso mandato, nós ajudarmos na resolução dos problemas, pode continuar contando comigo. O senhor permanece para o ano de desfile amanhã? Opa, vou estar presente no desfile, hoje à noite acompanho o governador Eduardo Hilde, e vou aproveitar e vou tratar também desses assuntos que interessam aos militares, a sociedade aqui de Três Lagoas, em relação a esse incremento no efetivo, e amanhã vamos estar juntos com o prefeito, com o doutor Cassiano, com o governador Eduardo Hilde, prestigiando o desfile de aniversário aqui de Três Lagoas. Maravilha, muito obrigada, viu, deputado? Um abraço.